E querido ouvinte, Bem-vindos. Obrigado pelo nosso programa. Conta-nos. Obrigado pelo nosso convite. Obrigado pelo nosso convite. Bem-vindos. Obrigado pela oportunidade para estar aqui no nosso programa. E bom dia a todos os ouvintes. Conta-nos os ouvintes. Explica-me com meus palavras. Quem é Gisela Inésia? Gisela Inésia. É uma pessoa tranquila, que sempre gostaria de ajudar outros. Eu tenho 12 anos, eu tenho 29 anos, e passamos, eu tenho um programa para um e o Buki Kumasaka, que se chama outra banda de Tata. Tremendo, sim. Então, o Buki Akita está especialmente para Tata não cu... está... sempre tem para nós, sempre está... cuidando nós, sempre tem para... apoiar nós, e o Buki Akita está... especialmente para que a gente tenha atenção para que o Buki Akita está... e... e... encurraça outros Tata, para que a gente tenha cuidado. e... 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 não tem renta para sacar mais bookings no futuro. Nós temos entendido e compreendido com a Rizela, com o que eu vou dizer também, está donando mais de papelamento em inglês para um preço econômico. Conta-nos a nossa gente na RBC. Sim, eu vou começar com mais de inglês, especialmente no país que não pode papelar nada. Não tem nada, não tem nada. Não tem nada, mas não tem nada. E a nossa gente tem alguma coisa de gramática para ajudar com o lezamento e o escribimento. Eles não estão no nível básico, eles estão no inglês. E o papelamento, especialmente para os estrangeiros, não tem nada que papelar nosso idioma. Como é a minha ideia aqui? Como é a minha ideia aqui? É uma ideia muito fabulosa? Sim, eu tenho conhecimento de dois idiomas aqui. Então, eu também tenho muita situação em que eu estou buscando trabalho. Então, eu me disse, no lugar de me sentir guarda, onde me chamar, onde eu tenho que fazer o lezamento, onde eu tenho que fazer o lezamento. Então, eu falo inglês, onde eu tenho que fazer o lezamento. E eu me disse, ok, vamos para fazer o lezamento. Eu tenho que trazer o meu material, eu tenho que trazer o meu plano. Então, eu tenho que fazer o meu plano. Então, eu tenho que fazer o meu plano. Então, eu tenho que fazer o meu plano. Porque eu estou indo para fazer o meu plano. Então, como vai que pra aqui de outro? Como está? Então, agora que está bem importante, rádio, televisão, películas, notícias, em todo mundo tem informações em inglês. Então, eu quero saber o que está papiando, o que está passando lá fora. Então, está bem importante para compreender o inglês hoje em dia. Papiamento também, especialmente para o estranho, porque eu entro aqui. Então, eu tenho um bom compreendimento entre os seus colegas. Então, é bom para saber o nosso idioma, para intercambiar com os outros. Muito bom, verdade. Agora, eu estou a base com a internet, com o WhatsApp, com o Blackberry, e eu tenho um mensagem em inglês, por exemplo. Eu tenho um mensagem para o meu inglês, para que eu tenha um acordo. Então, eu vou avaliar vários cursos aqui. Eu tenho uma boa oportunidade para mim. Tremendamente um plano de pensar. Sim. Eu vou avaliar vários cursos. Então, eu vou avaliar vários cursos. Então, eu vou avaliar muitas coisas. Então, eu vou avaliar várias cursos de papiamento em inglês. Então, eu vou avaliar em um preço econômico. Sim. Esse é um ponto bom. São essas coisas, mas hoje em dia está aqui, diga-se. Se está mal, você rende. Não dizem? Não, é difícil. Então, você vai dar mais atenção aqui? Não, não. Essa situação é um pouco difícil hoje em dia. Então, gente tem que desenvolver. Gente que vai adiante. Então, se eu pôr um preço alto, eu pôr um trânsito, então, gente pensa, ai, não. Meu nome não é assim. Mas agora eu pôr um trânsito aqui, então, eu vou abrir caminho para mais gente para desenvolver, mais gente para ir adiante. E vai ser uma investigação para você segurar que é um preço econômico, você imagina? Sim, sim. Agora eu vou acrondar, eu digo, tem um preço mais alto, mas a metade, sempre, eu me avisei, nós temos que ajudar o outro, não? Nós temos que ajudar o outro para ir adiante. Muito bom. Nós temos que ajudar com uma mira de noblesse. Sim. É um tipo de aporte, né? Sim, sim. Agora, é verdade? Tem um homem estranho que nós conhecemos, mas não é esse idioma. Não. Nós temos que falar assim, que vem de Papiamento. Agora, qual é o idioma que nós conhecemos nos Papiamento? que nós conhecemos nos Papiamento? Que? Tudo. Tudo. Olandês, latino, jamaicano, Não é um idioma, não é um idioma, não é um idioma, mas, se não é um Papiamento, mas, se não é um Papiamento, espanhol ou inglês, eu posso ajudar. que eu, não é um Papiamento. Então, você tem um idioma que está aqui, eu posso ajudar a fazer o Papiamento. Sim. Eu vou ajudar a fazer o Papiamento, inglês, espanhol ou Papiamento. Então, se é um idioma que é um idioma que está aqui, é mais fácil para eu ajudar. Então, eu posso ajudar a fazer o Papiamento, inglês, espanhol ou holandês. Sim. Sim. Eu posso ajudar a fazer o Papiamento? Sim. Sim. Eu posso ajudar a fazer o Papiamento. Sim. Agora, eu quero dizer, qual nível você está com o Papiamento? Eu posso ajudar a fazer o Papiamento? Eu posso ajudar a fazer o Papiamento? Eu posso ajudar a fazer o Papiamento? Tanto para o inglês, como para o Papiamento, se você não sabe nada, nada, não é bom. então eu preciso ajudar o Papiamento. então eu preciso ajudar cada um pouquinho. Ou se eu fico com medo de Papiado, se eu também vencer. Entender? Eu sei o que é a palavra, eu sei o idioma, mas eu acho que euumidar o Papiamento. Não之aneiro indo entrar. Eu sempre fico com o idioma caro delasladas. Desse passe! Eu sempre fico com ele. Depois de mim com outros detalhes. Eu sempre usei a qual é assim, então eu vou passar Allah. Me peda o Papiamento a minha palavra. Euעudo são Pirma não. Isso. Então, de caso que não é nada, é muito importante para que nós tenhamos tempo aqui para fazer uma preparação aqui. Então, de holandês e inglês, também? Também, sim. Se tem alguém que gosta de outro idioma, também, não é bom virar para aprender inglês. Por isso, nós temos um nível básico, então, nós... isso é especial para nós que não sabemos mais. Então, durante o ano, eu tive a oportunidade para conversar com o outro em inglês ou no papelamento. E eu tive um tique de gramática também para ajudar com o escrevimento. Então, o papel é só para um bom idioma, porque o leitamento também escreve, que vem de quatro partes. O papel é só o que vem de quatro partes. É tudo, mas o papel é mais tanto. Aham. Então, em um momento, eu disse que, ok, um papel, mas... um livro, uma revista, algo, porque é isso também. Então, em inglês, tem alguma dificuldade. Por exemplo, Nantes usa mesmo letras, mas mesmo letras tem diferentes sons. Então, nós temos uma oportunidade de ganhar um tique de gramática para ajudar a compreender o leitamento e também ajudar com o escrevimento. Se eu tenho que escrever algo também. Muito bom. Temos uma entrevista também interessante. O que eu falo. Internet, quando tem Facebook, internet, praticamente, é um idioma internacional, idioma que é usado. É inglês, não? Então, tem casos que não. Agora, a minha pergunta, te perguntam. Nego que me ensinam, é ter um... Como é que diz? uma base de escola preparatoria para mim? Não, eu não tive nenhuma preparação. Não tive nenhuma preparação. Se tiver um estudante de MAVO, se tiver algum problema com o inglês, se tiver algum problema. Se tiver algum problema, se tiver algum problema, se pegar alguma coisa na escola, se compreender alguma coisa, durante a semana e depois de a semana, eu vou voltar para o trame, então eu vou explicar para o estudante agora. Mas a minha escola também, se alguém que não sabe nada de inglês, ou não sabe inglês na escola, também é bom virar. Sim. Eu estou dizendo que é tremendo. Eu vou te dizer, onde ela está em seu lugar? E quem diz? Como? Sim. Ela está nascendo de Barrio Montanha. Então, muitos anos de 13 para 17 anos. Então, ela está em seu lugar, de 5 para 4 para 6. Muitos anos de 13 para 17 anos. E onde ela está? De 5 para 4 para 6. Ok. Sim. Então, muitos anos de 18 para 22 anos. Então, ela está em seu lugar, na mesma hora. De 5 para 6 horas e de 15. Então, adultos, quando eles estão em seu lugar, ela está em seu lugar, ela está em seu lugar, metade de 7 para 4 para 8. E você tem em seu lugar. ela está em reasoning mais boa. É isso mesmo. Nós temos um lugar de pengalidades, muito grande em seu lugar. E depois, nós tem pessoas de anhelo muito população e as pessoas que estão na noite, não é hoje não é isso, ontem a ver. Nós devemos ler algumas horas na noite. Gıyırit number. De uma hora e marcas em**.... Ok, ok. Isso é um esquema bastante amplo, vamos partir, vamos partir, vamos partir, vamos partir, vamos partir, vamos partir, vamos, vamos partir, vamos, vamos, vamos. Sim, 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 sim. No entanto está no inglês, está lá no lado a parte. Muchos estão, tem grandes e aqui no lado a parte. se não me juntar, se não ocupar a noite, se não ocupar a noite, então, o papelamento, se não se separa. Recapitulado, é que, muito grande de estresse, se não me põe aqui, já era só, muito grande de estresse, para 17 anos, de 5 anos, para 16 anos, e depois, 7 anos, para 18 anos, para ser adulto, 18 anos, já era só, já era só, 5 anos, para 16 anos, então, 7 anos, para 18 anos, já era só, ok, já era só, já era só, então, já era só, já era só, já era só, já era só, inglês, de metade de 9, para quarto, para 10, e já viernes, a nossa troca, de 5 anos, para quarto, para 16, para muitos anos, de 8, para 22 anos, e a nossa segunda, metade de 7, para quarto, para 8, para peamento, para estrangeiro, adulto, não, mas falta, mas, o que eu quero dizer, depois, é um, inglês, provavelmente, ou, é um, 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 fab é interessante? É uma clara? Sim, sim, é uma clara. Eu estava dando papiamento no outro centro de bairro, e eu estava dando um menê latino e alguma pessoa com papia holandês. Agora que eu sou holandês não sei nada de papiamento. Então, eu estava dando dois lunes, mais ou menos, eu não posso começar a formar uma frase no papiamento. Então, o menê latino, sim, só o papiamento, mas é que era de chile. Então, isso também me está ajudando com isso aqui. Como você fez isso aí? Bem, qual forma você vai te colocar? Eu tenho material. Eu tenho material que está completamente no papiamento. Então, eu não escrevi na banda que essas palavras não estão no idioma. Então, durante o ano, eu fiz algumas palavras, eu não vou repetir algumas palavras, para não se acostumbrar com esse sonido, com essas palavras na outra zona. Então, mais um pouco no final de ler, não tem chance de conversar com o outro. Então, eu vou falar com essa maneira um caso aqui, de papiamento para inglês. Agora, eu vou falar com a parte básica aqui. Então, eu vou falar com a parte básica aqui. Então, eu vou falar com o que você disse? Por fazer de papiamento para entender o inglês, por defender a sua culpa, mas para falar muito bom. É por ter a habilidade de ouvir a outro papi. E depois, você tem a habilidade de contestar o outro. e até ler e escrever. Quanto tempo o Leste durou? O Leste durou mais ou menos seis lunas, mas eu sempre me disse que se eu não me ensinava, ela durou menos. Eu também não tinha seis lunas, não sabendo que não estava acabando. Pois deu seis lunas, deu seis lunas, basta, bom, tem seu domínio para o inglês? Sim, sim, sim. Tem seis lunas, se eu não me ensinava, tem menos também. Por isso eu digo, vai ter três lunas, mas também. Depende de quando eu ensinava, depende de quando eu ensinava, se eu não me ensinava. Então, eu me ensinava seis lunas, mas dura menos também. Interessante. quantos anos você tem que dizer para esse econômico? Sim. Para muitos, de 8 para 17 anos, é 25 florins para a luna, e a inscrição é 35 florins. Então, se eu inscrito aqui, não paga só 35 florins, então, no fim de luna, eu começo a pagar 25 florins. É quase nada, quase por nada. Sim, quase. 25 é para a luna? Sim, para a luna. Sim, para a luna. Quanto tempo para a luna? Sim, um tempo para a luna. Sim, um tempo para a luna. Ok, então quanto tempo para a luna? Sim, portanto para a luna, 4, 5, depende, e, com a luna, cada. do que você tem um espaço para a luna? Eu, que você tem um livro, um livro, um livro, um livro, um livro, um livro, em inglês. Então, eles também vão ganhar um mapa com informações deles. Então, a gente pode dizer que a Rádio Delta está seguindo a conversação AVE. Claro, é interessante uma oferta para a nossa comunidade com a Gisela Inésia, de um quadro de projeto que não leste de papelamento em inglês na país econômico para grandes e chiquitos. Não sei como o quadro comercial, não sei como o quadro comercial, dizem que não está bem, e não está vencendo o telefone também 380200. Se é necessário, vou pedir uma pergunta, vou fazer uma aclaração, vou poder dizer livremente, depois de um quadro comercial de esse programa aqui. Interessante, interessantíssimo. Um dia mais. Tremendo cabrito, sopi e panko sangue. Bem saborizado. O número de telefone está 767-5736. Imperial Auto Parts. Em ambos autos está por cuidar. Acorda também na Argentina WEG Número 1 à esquina Roosevelt WEG. Um estilo rápido e eficiente para direita para o tire. 868-2878. E a manhã. Imperial Auto Parts. Em serviço. E a manhã. Impecial Auto Parts. Em serviço. Em serviço. Marçanar quer. Tela. Tela. Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br 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 Ai, vou me sentir uma broma que eu compreendo direto de meus sofás todos que eu compro na pressa especial no Economic Center. Então, o que é isso aí, Roli? É isso aí, não é isso aí, Boi Bo? O que é isso aí, por informar que o Economic Center tem oferta especial para diferentes modelos de sofá de cama, bonita, único e comodo. A boa visita nam, coquerec pia, of que da drumming, tem de três pessoas, cinco pessoas, of ankel, passa ao mês na Economic Center. E aí, no Bissami, você ainda não vai visitar no supermercado Boulevard Marketplace, diante de Pomp Station Vendes na Maripambu. Bem, aqui na turma, nós temos todo tipo de verdura e fruta fresco, fresco, que está durenta e que está se mantendo fresco, doura de nosso sistema único. Se está salada, ducho e fresco para você desejar, nosso artigo está amplo com, entre outros, salada de baquiou, bocal, grado, salmão, huevo, galinha e muito mais. Bo que sabe mais? Eu não pague mais de nossa panaderia com pan francês blanco e branco caliente, caliente, dura tarde, clapa come, mmmm, ducho assim na coquete. Também tem pano largo, quipaxi, blanco, branco, falkorn, stockbrot, pan ducho, etc. E todos os alunos e os alunos, nós temos espelho de mais duchos aqui na nossa isla. E é, eu tenho ganho de saber tudo o que tem no supermercado, mas isso aqui está impossível e está bom mesmo estar visitando nós. E acorda, se você não mira algo, diz para um trapé para o nosso cinema. Pois pelo de Maripampung, Penstrat, Orangestrat, Vecindario e Corzão em geral, se você que come saúde, você vai mais ter acudido ao mês no supermercado Boulevard Marketplace, na final de Penstrat, cruzada Rebel Linear, subindo Martin Luther King Boulevard. Nossa clapa serve você com o nosso bom serviço. E aí, gente, nós estamos back, nós estamos back, como tem grande programa Conta-nos. Hoje, nós estamos com a Gisela Inésia, Inésia. Estamos com mais oportunidade para nós estarmos em inglês, inglês, papiamento, espanhol, papiamento, holandês, papiamento. Antona Prez Econômico. Conta-nos, que dia é essa que você está começando, Fisela? Que dia é que você está começando? Sim, já era só um mês, nós também começamos com elas. Sim? Já era só que você está começando de maneira... Então, eu olhei... Conta-nos, o critério, quando você está participando, quando você está participando, o que você está participando? Sim, eu tenho que inscribir, e preços de inscrição para Mucha está 35 florinhos, e inscrição para Mucha está 40 florinhos. Então, há um mês, metade de sete, eu me estive no centro de bairro e montanha, então, eu não tenho que interesse para inscribir. Então, eu tenho que fazer um pouco para o outro, para sobrar, e preços de abó. Então, nós temos que ir para o outro, então, nós temos que ter uma chance para ensinar o idioma. Sim, para começar, para começar. Então, porém, a tarde, quanta hora você não pode inscribir personalmente? Quanta hora você pode saber? Metade de sete. Metade de sete de tarde, no centro de bairro e montanha? Montanha, sim. Ok, você deve ter que ir para a igreja e para o outro lugar de montanha, não? Sim, sim. Para hoje? Sim, sim, para hoje. Para hoje é soltanto? Sim, para hoje é soltanto. Ok, 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 ok. Então, o que você tem que ir para inscribir? Esse ano é só? Ah, sim, esse é só. Ok. Esse é só. Não tem o formulário, não tem o cheio, então, o outro seman que eu gostei, não estou com isso. Mas, se está aqui, eu tenho que ir para o outro lugar, para se nós não podemos ir para o outro tarde, nós podemos ir para o outro seman, seja, já da som, à tarde, ou já o outro seman, ou já da tarde, ou já o outro seman, ou já da tarde. Ou já da tarde, depende de que dia eu gostei. Então, eu gostei, não é gostei, não é gostei, Gisela? Verdade? Oh, oh, oh. Eu nasci 30 anos e casado. 30? Sim. Bom, bom. Então, eu quero felicitar, porque o programa acaba, eu quero que Deus nos bendicione, nos bendicione, nos matrimônios, para durar a roupa e a gente mais. 30 anos e casado, eu não posso ir para o outro lado aqui. 30 anos e casado, eu quero que eu goste de um bom. Sim, 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 sim. Então, eu quero que eu goste de 30 anos. Então, eu quero que você tenha força, você vai para o outro lado, eu quero que eu goste de 50 anos, mas eu quero que eu goste de 30 anos até o final. Sim, 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 sim. Então, eu quero que eu goste de fazer. Sim. De caso aqui, Tio Ali, nosso grande amigo, bom amigo de nós, bom amigo de papiamento, amigo de cultura, um amigo de ritmo, cuero e ritmo. 30 anos e casado, eu quero que eu gostei. Tremendo. Sim, sim. Então, eu vou para o outro lado, eu perdoe algo, e eu vou para o outro lado, e eu vou para o outro lado. Então, eu vou para o outro lado. Então vai assim. Nós estamos... ...bizambiamos a tarde, ...for de metade sete. Nós estamos nascendo de barra e montaña, ...para todos os nancos que inscribem. Na ilhas. Ok. Ouvimos, se você está interessado, ...parece uma pergunta, se você não sabe a sua coisa, ...se o papel é mais amplo, ...pero se você está aqui, se você tem mais informação, ...se você tem mais perguntas, ...se você está aqui. Nosso número de telefone é 380200, ...380200, ...se você tem mais informação, ...se você tem uma pergunta específica, ...não sabe o que tem... ...a medida mais importante é a oportunidade, ...que você tem mais deficiência, ...a necessidade que você tem, ...de um outro idioma, ...se você tem uma chance para recapacitar, ...siga um curso, ...está bom, ...está bom, nós nos escutamos. Oi gente, bom dia. Bom dia, eu tenho meu telefone com o papel. Entende? Eu tenho meu telefone com o papel. Ok, ok, você pode entrar com o número de telefone com o papel, ...se você tem mais informação. Sim, meu celular é 696, ... 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 Noventa e seis, quarenta e três, quarenta e três, cinque sete, cinquenta e sete. E na casa? Na número da casa, tá? Sete, seis, sete. Sete, seis, sete. Cinque sete. Cinquenta e sete. Quatro, zero. Quarenta. Ok? É o número que nós podemos falar. Vamos lá. Não vou aqui na casa. É de entrevista que a gente pode chamar. Uma oportunidade. Ah, eu tenho que dizer de ouro, não? De ouro, uma oportunidade para ganhar less de papiamento, vai inglês, papiamento, vai espanhol, papiamento, vai holandês e vice-versa. Sim. Inglês vai papiamento, espanhol vai papiamento, holandês vai papiamento. Sim. Então, contigo, é uma responsabilidade grande, então, eu tenho que ver sublime. Sim, sim. Então, eu estou vendo um dia mais de algo social, algo que o turismo está bom para participar. Não. Eu também vou te dar um dia mais de coisas que não queriam bateria e deixar mais facilmente. Um dia mais de coisa e portar mais de brinquedo para ser punitiva de nossa classe, um lutar mais deatonais para typically? plais.. Sно IgnESE. É assim, esse foi o meu Headspace sobre o curso de�as de como é bonitura ea privada. Como é um idioma novo. Para lutar, ele também tem dois outros estudados, né? Um, é muito bom ou é muito bom e. o que você acha que a tecnologia está a avançar, a gente trabalha com tecnologia, internet, a gente trabalha com a direção, a gente trabalha com o idioma, para entender, para explicar algo. Tremendo, tremendo. Oi, bom dia. Bom dia. Bom dia. Quanto mais? Me lembro de pedir o número 3B. É o número 3B? Sim. Bom, ok. Bom, dame, não sei se é. Esta pide para nos limitar o número. Ok. Número de celular, 696-4357-767-5740. Este está de casa. Ok, agora esquecemos. É o número de celular, o número personal de Ifrou Inésia. está 696-696-4357-4357-767-5740. É. Número de celular. Sim. Número de celular. É. É. Então, a lista é para muitos, 25 florins, não é? Para muitos, 35 florins. 35 florins, e para onde? 40 florins, para inscrição. Então, você pode colocar uma flor para cima? Sim, uma flor para cima, aliás, não é. Se é a gente já na tarde, ou já na tarde, ou na tarde, ou já na tarde. Então, aliás, dura seis lunas? Sim, dura mais ou menos seis lunas. Então, como um profissional, a pessoa que está aqui, de saco, de seis lunas, é assim, né? Sim, sim, sim. Aliás, não está bastante fácil, então, eu me avisei também ter oportunidade para ele não conversar com o outro em inglês. A base do que me adornei, a base de palavras, não comecei a dizer, não pode conversar com o outro, depois, durante o lixo, e também não tem algo de gramática para ajudar a ler e escrever. Por isso, você pode dizer, sim, é papo em inglês, sim, é lesa em inglês. Sim, sim. Nós não temos roupa e dipsa, nem é gramática. Você pode colocar, é algo de roupa extenso, sim. Mas o básico, importante, é que podemos ler, podemos compreender a palavra, para poder ler. é que podemos ler, é que podemos ler, é que podemos ler. e poder ler, é que podemos ler. E vou mostrar para ele, como é que é paciente, para ser, é que é paciente, é que é. é que podemos ler. É que podemos ler, é que podemos ler. sem medo. 380200. 380200. eu quero ler. É que podemos ler, é que podemos ler. É que podemos ler. É que podemos ler. me está buscando um localidade mais sobre a que não tem dia não que só me por usa por cima e um outro caminho da especialmente na parte mais para bom de corçou sobre a maneira hora que me tem três hende de banda bom aunque tocam que bem elas te paribas pero maia vários de paul que o tabisame no é tanto que leu não te prefira aí ou não te prefira um caminho da uma cerca de casa dos me está buscando agora aqui algum pensando de algum centro de bairro ou seja na parte mais para bom de corçou portar hasta na banda bom puxar nunca com ele não parte paul também por facilidade vai um curso assim aqui agora nos filhos é curso que nós temos certificado algo sim sim a torreta é um certificado de participação anto junto que sei tur participante tem que fazer uma apresentação se ela está leia de inglês ou bairro tem quase uma apresentação na inglês mostrona porte papeamento o material com a tinta se ele basta fácil para ele não por si ok 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 me tem cura xa turê nem via mais não perde a oportunidade um boca visou outro panos por amyene clasman e também me tajan a gente está a mamãe para las na privada da bisatura neta queda pendientes não cool está interesada en las privadas queda pendiente vos sobra em que caber recha algo para mi poder é oportunidade de tomar elas na privada pero en todo caso por aqui é disponibilidade sim a lo que o menino se informa acaba nascer de bar de montaña e já está comisado já razão agora sim já razão agora tu elas não está comisado nascer de bar de montaña é uma pena para comisar porque eu já estava fora do princípio não posso já não está comisado como foi o princípio e me tomando a mim que está seguindo a avançar sim 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 como é que eu diria também meia sobre a outra parte é parte de bar de som que vem de princípio não sim 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 não a satisfac Sem saber você está comisado Он По Exけ de Gab O idioma? Sim, sim. Mas isso é um nível básico. Então, dependendo da reação de nós, nós não podemos avançar. Mas agora aqui ainda está no nível básico, mas no final de nós, nós não podemos falar por papias e idiomas. O que é o nível básico de assunto aqui? De maneira, no inglês, no nível básico, eu vou falar mais ou menos de papias. Eu vou falar mais ou menos de vocabulário, mais ou menos de palavras possíveis, que eu vou falar com papias. Então, eu vou falar algo assim na gramática. Então, avançar, eu vou falar um pouco mais de gramática, que eu vou falar alguma coisa que está mais difícil do inglês. Então, quando eu falo, eu vou formular uma frase que não é mais minha, essa frase que não é mais profissional no modo de papia. Então, o papiamento também é uma parte básica, também é uma parte que não é mais profissional, não é mais profissional, não é mais profissional, não é mais profissional. Mas, eu acho que a partir de avançar, eu penso que normalmente, a maneira que nós temos a習amos com o que é 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 o idioma, dois vezes o trabalho. Eu estava falando em cinco palavras. Então quando você estava traduzir, muitas pessoas podem ser honestas porque muitas pessoas podem ser honestas. Mas elas viveram bem, é que nós vamos fazer muita experiência. E quando eu disse, por exemplo, Por exemplo, com o meu ponto e ovo, mas me lembrou. O meu ovo é que tem uma ponta, mas não com a ponta, eu me lembro. O que é que eu consegui, eu me lembro, mas eu me lembro, eu me lembro. É verdade. É tipo de pronunciação, não é algo mais avançado, mas com o estranheiro, agora aqui, não é algo importante para captar esse idioma. O importante é que eu aprendi para o idioma. Então, se você for avançado, agora nós podemos entender o tipo de idioma, o idioma, o que nós dizemos, não, também. Assim é. Essa é uma diferença entre a parte básica e a parte avançada. Ok, ok. Então, eu me escosto a conta, tá? Eu me lembro que eu tenho caso aqui, porque está falando de falar holandês, mas eu vou ensinar o idioma de papelamento. basta não que, não, sobre a maneira, não sei o que eu tenho a habilidade de pôr papel espanhol, com o holandês, portar via de escola, então, o estranheiro, eu me lembro, eu me lembro, ah, eu me lembro de papel holandês, eu me lembro de papel espanhol, eu me lembro de papel inglês, de como eu vou ensinar a papelamento. eu me lembro de papel, eu me lembro, não está turco, não está... é comunicação, não está completo, toque, mas que o nosso papel é outro idioma, não toque comunicação, não está completo. Se há água, se um esforço como o estrangeiro, se é papiamento, em um momento, agora vou pegar com algo, vou pôr ajuda bom mês, vou pôr switch over no papiamento e nós tudo compreender outro erro. Mas me tem que achar estranheiro, também não tem medo de ensinar o nosso idioma. É a dúvida, então... A minha vista é o idioma demais fácil para papia, provavelmente, não? Sim, sim. Agora vou falar inglês, mas a palavra não muda de tempo, de maneira de passado. Se vou usar, por exemplo, o verbo to go, que nem vai. Se vou usar de passado, me tem que dizer went. Mas o papiamento está sempre... De passado, me tem que dizer vai, de presente vai, futuro sempre também vai. Então, a palavra é verbo, que é a mesma coisa. No inglês, vou ter dificuldade com alguma palavra, que muda completamente do passado. De holandês também? O holandês também, sim. Sim. De maneira, a palavra loupen, tem passado e talip, e presente e futuro está loupen. Então, o papiamento está sempre cana. Passado, presente e futuro, sempre o futuro usa cana. Então, o papiamento é muito fácil para um estranheiro, sim. e basta... e basta... e basta... e basta... dure também, não, passando a minha idioma, eu estou ouvindo dure para o papiamento. Ok. e basta... e basta, eu vou fazer a sua invitação para nossos ouvintes, para participar, para inscribir, para participar. De acordo com a sua licença, é um curso? É um curso? Ok. Sim. É um curso, na final eu vou estar em um certificado. Não está algo que eu vou estar em um diploma para... o bambista, se eu tiver um diploma, é para... ou... não sei, algo outro. Não é um upgrade, então é um curso e está. Ok. Eu tenho um certificado de participação, e... com o nebo, para mostrar a gente é tóxico, para participar em um curso, e com o bambu, por papia e idioma. E eu vou estar... comumente, não sei se é uma diretora, uma professora, uma professora, uma professora, e cursos aqui, eu vou estar... eu vou estar... com o bambu, com o bambu, com o bambu, com o concursante, está passando um tremendo... curso de idioma. Sim, sim. Sim, seguro. Ainda não importa... quando você sabe? Com o bambu, confiança, mas na final do curso, não vou estar com o bambu, e o idioma aqui. Ok. isso é um cunanço, com o bambu, passinho. Sim. Muito bom, você está fazendo uma invitação, pelo menos nosso índio. Ok. Há um... tarde, metade de sete, eu me meti na centro de barra e montanha, para todas as informações, e todas as informações, para todas as inscrições. meu número de telefone, de celular, é 696-4357, e de casa, é 767-5740. Nós temos o inglês para muito, fora de 8, até 17 anos. Nós temos o inglês para gente grande, fora de 18 anos. às 20 anos. É 7久 parcela por meio de algebra, nós temos, lá o inglês pelo inglês. é de 18 anos mais arriba, para ser adulto com o que é o nosso idioma. Ok! Muito obrigada pela nossa informação aqui. A gente quer começar e desejar o êxito também de carreira, de responsabilidade, esperando o que é 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 o que é. Sim, seguro que sim, sim. Então, esta é a intenção, sim. Bala pena! Nós vamos trazer e ver já que é algo grande para o único turco para ensinar. E, com o que Deus quer nos por amplia também em idioma, não, não para o mais em idioma. Você sabe que é importante e boa escolha como um jovem adulto. As escolhas para ser algo positivo. Me está bem, sabe? mas é bom, é bom, é bom, eu espero que vocês possam compartilhar com nós o idioma, e nós possamos publicar um futuro para o seu idioma para o meu momento. Então, eu quero contribuir grandemente, tanto para o latino, europeu e outros, para participar, para começar, ao menos, para o seu idioma para o seu idioma e perfeccionar o idioma para o meu momento. Nós somos assim, nós estamos em um país que é um idioma que é muito terrível. Vamos ver se você pode comunicar com nós, não é? Sim, sim, está bom que eu vou poder comunicar. Por exemplo, nós estamos em Holanda, nós não podemos fazer o papamento com o holandês. Nós estamos viajando para a América, para a Espanha, para diferentes partes do mundo, mas nós não podemos chegar em outro país, e nós vamos fazer o papamento com o nativo. Nós também somos estranheiros, também nós estamos em Corçó. Há um esforço, há uma oportunidade aqui, muito barata, muito bom, para poder comunicar com o nativo aqui, em Corçó. Vamos ver se você pode comunicar aqui, sim, ler, escrever algo, não é? Sim, também. Nós temos um meio de comunicação que está no papelamento também. Então, está bom que eu vou saber o que está acontecendo na corção enquanto que eu estou vivendo aqui, não é? Então, é muito importante para o estrangeiro que não possui o nosso idioma, o papelamento. A gente te acha que você virou uma obrigação? Sim, sim. Então, espera um tempo. Não é? Porém, que é um manejo você sabe? Bom, eu quero dizer na Holanda, na Holanda. E se eu quero dizer, eu vou ter uma cozinha para você comunicar, para você socializar, para você integrar a comunidade. Sim, sim. Na Holanda, não é assim de tal maneira que é uma certa obrigação. Sim, sim, sim. E aí, Gisela? Éxito, não é? Nós estamos aqui. E voltamos ao passo, não é? E nós que desejamos, éxito. Nós estamos aqui. Nós estávamos vindo para começar. Vai, você passa de escola aqui, não é? Sim. De, 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 de... 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 De, 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 de... De, de, de... trabalhando aí na Riva Che, a minha visita também fica pendente para se ir, pronto vai vir, sim. Sim, mas não estávamos trabalhando mal, não é? Sim, mas não é nada na prensa, não? Eu tenho que ver algumas coisas, por exemplo, o poste de luz, não tem mais palavras, que é o palo de luz, então não é usar o poste de luz, que é o espanhol com o palo de luz, então, como a prensa, eu tenho que ver que está bom, nós não podemos fazer um bom uso de palo de luz, para não deixar o palo de luz, e o da comunidade também usar o palo de luz de maneira que você usa ele. Ah, eu me disse que eu gostei de ouvir uma inspiração aí, para começar a falar de palo de luz, de palo de luz, inglês, espanhol, holandês. Então, é coisa que está fazendo uma vocação chamada? Sim. Nós temos uma necessidade de... Sim, seguro. É algo com o mestre de MSTI? Sim, é o mestre de MSTI. Tanto para nós, também sim, usar nosso idioma termo bom? Sim, sim, é importante. Sim, para nós, por papel, outro idioma, está bom para nós, mas, por papel, é completamente bom. Sim, sem usar outras palavras, não, de outro idioma. Mas, por papel, realmente, tem todas as palavras. Quem não está querendo, quem pode ser querendo, está... Como é que eu disse? Negri-se. Negri-se o papel, realmente. Mas nós temos todas as palavras. Um exemplo de uma hora e uma vez, nós temos palo de luz, nós não temos poste, nós temos palo. Nós não temos montanha, nós temos cerro. Isso também pode atender Hopi. Um... Um... Um diferente exemplo, mais como eu posso dar, não? Então... Um... 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 O que você tem no seu encargo para dar um lez de idioma. Você está ouvindo? Sim, eu vou passar um recado. Você pode ouvir? Interessante, não é? Interessantíssimo. Algo envia mais.